O Jean está fazendo um check-up. A maioria dos exames é de sangue, como hemograma, colesterol, glicemia de jejum, além de outros dois para saber como está o fígado. Numa grande rede de laboratórios, eles custam 139 reais, mas nesse do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, ele pagou 42 reais e 50 centavos por todos eles, muito menos da metade. Bem quanto, aí para fora é 80, 100 reais por aí. O LACES, ou Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em Saúde, fica no Campus 2 da UFG, perto do Conjunto Itatiaia. Tem equipamentos modernos e é aberto para todas as pessoas. Ele tem o objetivo de atender a comunidade da universidade, de alunos, de servidores e também a comunidade vizinha, a comunidade de Goiânia, que carece desse tipo de serviço. Apesar de toda a estrutura e dos preços atrativos, a recepção do laboratório fica a maior parte do tempo assim, vazia. Ele começou a funcionar há duas semanas e pouquíssimas pessoas sabem da existência dele, tanto que por dia o atendimento gira em torno de 5 a no máximo 10 pacientes. A intenção da equipe é divulgar os serviços. São mais de 100 exames e esse número vai aumentar. O laboratório também vai atender pelo SUS daqui a algum tempo. É uma ajuda e tanto para a população e também para os alunos de biomedicina. O atendimento, além de ser benéfico para a população, também é para a formação dos profissionais da universidade, formação dos alunos. O Elson pagou R$ 8,00 no hemograma completo, que num outro laboratório custaria cerca de R$ 25,00, e R$ 3,50 no exame de glicemia de jejum, que custa em média R$ 13,00. Muito bom, porque está dentro do padrão que a gente pode pagar, né? Não está desagerado. Outra vantagem, segundo o Jean, foi o atendimento. Doeu não? Brincadinha, estou. 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 Obrigado.